O que eu queria colocar é o da recepção, mas especificamente da mídia literacy ou literacia mediática, que é essa educação crítica da mídia. Eu acho que a gente tem que pensar, sim, em construir uma contracomunicação, em lutar contra essa mídia hegemônica, mas a gente tem que pensar como que é a recepção do nosso público. Porque é como o colega tinha falado, esse público não se sente identificado com as notícias, e esse público não pauta as notícias, muitas vezes porque ele não sabe ler criticamente o que está sendo falado. Então eu acho que junto com a comunicação, essa nossa batalha, os comunicadores, ela vem da educação. A gente tem que pensar em como o nosso público recebe o conteúdo que a gente está produzindo. E lembrar que o nosso público também é produtor de conteúdo, não é só receptor. Quando eu falo de recepção, eu falo dele ser apático, que é a teoria da pílula mágica já caiu. Então pensar nisso, pensar na educação midiática, na leitura crítica de mídia, e como esse público está recebendo isso que a gente está produzindo, e como está produzindo de volta para a gente. Só queria colocar esse ponto para a gente. Obrigada. Obrigada. Maria o quê? O seu nome? Gomes, Maria Gomes.